Uai, sou tudo beleza? E antes de começar, vamos trocar uma ideia nós dois. Você já é inscrito no canal? Dá aquela conferidazinha, por favor. Mas como eu faço isso? Abaixo desse vídeo aqui tem um botão inscreva-se. Dá um tapa nele e pronto, não custa nada. E se não for pedir demais, aproveita e deixa seu gostei também. Mas André, pra que que eu vou me inscrever nesse canal? Bom, se você está aqui é porque você gosta de game, certo? Nosso objetivo é trazer os primeiros minutos do jogo para saber, eu jogo ou não jogo? Vale meu tempo? E o jogo em questão é o FPS de ação e defesa Sentry. E mais informações sobre o game estão na descrição desse vídeo. Vamos lá? Iniciar. Aqui a gente tem que pôr o nome. Colocar... Uai, sou. Pronto. Confirmar. Partiu. É isso. Visão geral da nave. Nova missão, escapar. Tá, vamos lá. A gente vai começar com a arminha. E algumas outras coisinhas aqui. Saudações, cidadão. O que temos aqui? Temos um caminho. Vamos seguir o caminho. Patrulha inimiga à frente. Tá. Então vamos lá. Temos que clicar aqui. Isso. Armas. Temos que trazer aqui. O que é isso? Base de tração. Retardo dos inimigos. Sempre ativo. Tem mais outro aqui. Dano médio. Alcance médio. Tempo de recarga. Isso aqui é uma... São duas armadilhas isso daqui. Implantar. O que é isso? Sentry online. É nóis. Aqui a gente tem... Temos vida aqui. E aqui munição, né? Ok. Isso aqui é a saída. Iniciar agora. Tem que apertar o Enter. Mas vamos dar uma olhada aqui. Bom, eu acho que eles vêm desse lado aqui, né? Se a gente iniciar, eu acho que os inimigos. Então o que vamos fazer aqui? É... Vamos apertar o Q aqui. E vamos usar... Armadilha aqui. Armadilha. E aqui nesse lugar aqui. Na hora que ele sair da armadilha, a gente vai colocar... Mais duas aqui. Ok. Pronto. Temos que sair agora, né? E vamos começar. Vamos ver no que vai dar. Vamos lá. Olha o bicho aqui. Ele é só o doido aqui. O cara me tacou uma granada aí, mano. O que é isso, cara? Calma aí. Nossa, terminamos. Terminamos. Mas quase deu ruim. O negócio aqui é uma defesa de torre. É um FPS com defesa de torre. É isso aí. Tá. Vamos ver aqui. Eu vou lá agora atrás de vidinha. Vamos lá atrás de vidinha. Pegar aqui. Ok. Mexer, né? E munição. E munição. Munição. E agora vamos colocar aqui mais armadilhas. Eles vão sair só desse lado? É só por aqui mesmo, né? É isso aí. O jogo parece ser muito interessante, hein? Muito interessante. E deixa nos comentários aí o que você está achando aí do jogo. Vou ficar muito feliz em responder você. E saber da sua opinião, claro. Vou colocar... Aqui não dá para a gente colocar, não. Eles vão passar por aqui. Dá para colocar aqui? Deixa eu... É aqui. Dá para colocar aqui, nesse lugar aqui. Eles vão passar por aqui, né? E talvez vão passar por aqui também. Ah, não deu. Não deu o nosso dinheirinho. Ah, não deu. Então vamos começar, né? Vou apertar o Enter aqui e vamos embora. Não admira. Agora ficou... Eu estou esperando a armadilha... Armadilha acertar eles. Para não gastar muita bala, não gastar muita munição. Não tem como mirar, por isso que eu não estou mirando. Você aperta com o botão direito aqui do mouse. Não mira. Não mira. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Onda final. Agora é a última. Vou colocar aqui. Vamos pegar as moedinhas. É bom que as moedinhas não somem, né? Não precisa de correr atrás delas. Agora vamos ver aqui. Vamos colocar mais. Mais aqui. E aqui também, né? Ele sempre passa por aqui para vir nessa porta aqui, ó. Aí acabou. Nós vamos lá atrás agora de... De vida. Estamos cheios de vida. Encheu. E vamos lá. Vamos começar, né? Você está no... Você está no olho, na cabeça do bicho, ele já era, né? Olha lá. Agora tem mais armadilha. Agora já era para eles. Agora já era para eles. Nossa, o cara ainda não vai, não. Não vai, não. Quase que você entrou. Eu acho que eles não podem entrar ali. Eles não podem entrar ali naquele lugar ali. Não vai entrar não. Não vai entrar não, cara. Não vai entrar não, cara. O meu Deus, cara. Eu não acerto o tiro, velho. Nossa. Acabou a munição, acabou a munição. Nossa. Completamos aí. Acabou a munição ainda. Fiquei doidinho aqui sem munição. Vamos ver o que tem que fazer aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Achei a vidinha. Já estamos aqui mesmo. E a munição, né? Retorne a base. Como é que a gente faz isso? Ah, tem que entrar aqui. Tiramos um A. Extrair. Inimigos que escaparam. Nenhum. Bora. Vamos. Nave liberada. Cada inimigo que escapa torna a defesa futura. Dessa subsistema mais difícil. Então agora a gente pode seguir viagem. Vasculi, nave abandonada. Ó, conseguimos uma arma. Uma submetralhadora com design de cano sobreposto. O seletor de modo de fogo alterna entre tiros rápidos. É nóis. E vambora. A pesquisa. Exploração e combate. Endem desenvolvimentos de materiais. Esses recursos podem ser usados para melhorar seu equipamento. Pegar tudo. Temos mais um. Nós que a gente... Equipamento aqui. Vou melhorar a metralhadora, né? Construir. Vou melhorar. Vou melhorar esse aqui também. A melhorada nele. É uma pistolinha também, né? Cadê ela? Vamos ver se dá para melhorar esse aqui também. Melhorar todos. E aí eu quero fazer mais uma melhora nesse aqui. Que isso aqui ajuda demais. Desbloqueei tudo. Desbloqueei tudo. Só faltou esse aqui. Que não deu, né? Vou ver se dá para desbloquear mais algum aqui. Não, não dá. Acabou. Voltar. Vamos lá. Vai ter mais... Opa, batemos aqui. Data Center. Entrar. Deixa o comentário aí, né? Você está achando do jogo? Comentários. Eu vou ficar muito feliz. Ah, a gente tem um lugar aqui em ler seu comentário e respondê-lo. Armas implantáveis. Tá, é o que a gente tem, né? Vamos lá. Aqui está a munição e vida. Beleza. Tem o B. Eles vão sair do B. Eles vão sair aqui do B. E eles vão querer vir por aqui, ó. E sair, né? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Eles vão sair daqui. Então, a gente pode começar a colocar armadilha aqui. Eu vou colocar... Acho que é melhor a gente colocar... Uma aqui. E outra aqui. Vou colocar outra aqui. Colocar essas duas aí. Deixa eu trocar aqui. Vamos colocar esse e esse. Vamos ver se dá para colocar mais uma. Dá para colocar mais uma aqui. Beleza. E vamos lá. Vamos começar. É tal o... Deixa eu só lembrar. Recapitular. Aonde que é a nossa vidinha aqui. É desse lado aqui, né? Vidinha e munição. Beleza. E vamos começar. Vamos embora. Por onde que ele vai querer ir? Ele vai querer ir por aqui, né? E sair por aqui, ó. Nesse lado aqui. Beleza. É nóis. Final, cara. Já era. Vamos aqui agora pegar munição. Vamos aqui pegar munição. Munição. Vidinha não precisa. Só munição, né? A munição ainda não dá para pegar. Ah, não. Munição é de carro. Errei tudo aqui. Oh, meu Deus. Que vergonha. Que vergonha. Dá zero para ele. Agora vamos colocar armadilhas agora. Armadilha aqui é boa demais. Colocar uma aqui. E outra aqui. Vamos colocar... Mais uma. Acabou? Acabou o nosso dinheirinho. Acabou. Vamos lá. Vamos começar. Vamos embora. O que é isso? Ai, meu Deus. Eles estão vindo por aqui agora, ó. Erramos o caminho. Nem prestei atenção nisso. Eu nem prestei atenção nisso. Eles vieram por outro lado, mano. Estragou nossa... Estragou nossa... Estragou nossa... Estragou nossa... Estragou nossa estratégia aqui. Estragou nossa estratégia, mano. Dá para colocar uma aqui. Mais uma. Mas... Aí... Sai. Nossa, essa história vai dar ruim. É, não vai ter jeito Não vai ter jeito Eu não vi que eles iam vir de outro lugar Infelizmente Infelizmente Nem sei por onde que eles estão vindo, cara Eles estão vindo por aqui, né Ainda vai dar, falta mais... Ah, agora vamos ver o que a gente faz Eles vão vir de dois lugares agora De cá e de cá Nossa Ficamos com um pouquinho, cara Não vai dar pra gente colocar Muitos, né Vai dar pra colocar só dois Tá, é o que dá, né Fazer o que Vamos lá, vamos tirar aqui e vamos começar Eu tô achando que essa aqui a gente vai perder Tô achando que essa aqui a gente vai perder Errei na estratégia Oh, cara Pachorro do cão, velho Nossa senhora Sem as armadilhas a gente não faz nada, cara Sem as armadilhas aqui a gente não faz nada Missão fracassada Não deu Infelizmente não deu Agora pediu pra gente ir embora Vambora A missão fracassou Minha estratégia ali Eu errei porque Eu não vi que eles iam vir do outro lado, né Vou entrar lá de novo Agora não tem jeito da gente entrar O negócio estragou Ah, aqui eu entendi A gente não pode deixar Completar tudo isso daqui Porque aí perde o jogo Com certeza é isso Aqui já tá tudo pronto Vamos lá É a primeira vez, né pessoal Então me desculpa aqui Pelo meu erro Pelo meu erro gigantesco, né Tem o lado B Então não podemos usar muitas Aqui tem munição Não podemos usar muita armadilha, hein Vamos usar com Com sabedoria Então vamos colocar Não dá pra colocar aqui Eles vão vir aqui Aqui já dá, ó Então tem que passar aqui Nesse lugar aqui, ó Aí vamos usar uma Tá, beleza É o que a gente vai colocar Só esses dois Aí vamos começar Bora Tá, beleza 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 Terminamos Terminamos Vamos pegar todas as moedinhas aqui Ok E vamos vir aqui nesse lado aqui agora Vamos ver aqui Deixa eu colocar aqui Eles vão vindo aqui, né? Então a gente pode colocar uma aqui E outra aqui Podemos colocar outra aqui Deixa eu girar aqui Vamos a gente colocar mais um Cadê o lado B? Está o lado A Ah, por enquanto eles vão sair só do lado A? É isso? Está aparecendo, né? Do lado B aqui Eles não vão sair Com certeza vai sair na última rodada Deixa eu só Pegar a munição Não posso pegar a munição, não? Ah, eles vão vir aqui Vão querer subir aqui Deixa eu ver para que lado que eles vão aqui É por aqui mesmo Beleza Então vamos lá Vamos começar Vamos começar Vamos embora É nóis Quebrei o vidro lá E ele A gente pode usar o cenário também Quebrei o vidro lá E o bicho sumiu, mano Agora usei a estratégia, parceiro Agora usei a estratégia, parceiro Aqui não, cara Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma, moreno Esse cachorro é chato Terminamos, terminamos Vamos pegar aqui As moedinhas Pegar as moedinhas Vamos ver aqui O que a gente pode fazer aqui Deixa eu colocar Colocar um aqui Eles vão vir por aqui Subir aqui Mas pode ir O lado C aqui Eles não vão vir não, né? Não, o lado C não, vamos ver Não, o lado C não Vamos pegar e vamos ver o lado A Aqui agora E vamos embora Vamos pegar a vidinha, né? Claro E munição? Cadê a munição? Nem lembro mais cadê a munição, mano Ali E vamos embora Vamos lá Vamos ver no que vai dar Vamos lá Eita! Vou deixar eles virem aqui. Estou levando a munição. Missão concluída! É nóis! Vou pegar aqui. A vidinha aqui. A vidinha aqui. Ok. Tem mais coisas aqui, né? Para a gente pegar. Terminamos aqui. Vamos lá do lado B. Eu acho que nem precisava de pegar, mas eu não sei, né? E agora tem um lugar aqui para a gente... Para a gente vazar. E vamos embora. Terminamos. Fissão completada. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferir no game. E se puder ajudar a nós aí, deixar seu like, se inscrever no canal. Lembra como eu te falei lá no início do vídeo, aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. É só você dar um tapa lá e já era. Pronto! É nóis! Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis! Estamos juntos!